Outra maneira de explicar, oh, buta em meu Nessa forma que buta a dominar, buta em temer Buta em meu Buta em meu Pra maneira que putem butas, girl, buta em meu Cá tem outra maneira de explicar, oh, buta em meu Nessa forma que buta a dominar, buta em temer Buta em meu O plano entre nós era só uma curtição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós era uma noite nada mais Agora não me veias dizer-me que eu te usei Eu não, eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Vem colar